Senhor, fala a cada coração aqui, entrega o teu recado, que eu seja apenas porta-voz da tua boca, em nome de Jesus, amém. O versículo 2 diz que perto da porta das ovelhas, a porta das ovelhas é uma das entradas da cidade velha de Jerusalém, e perto dessa porta havia um tanque, e o nome desse tanque era tanque de Betesda, e esse tanque, ele é interessante, por quê? Porque era muito comum nas cidades, antigamente, você ter um depósito de água, um tanque na entrada da cidade, para que os visitantes, os peregrinos, as pessoas que chegassem na cidade, se banhassem antes de adentrar a cidade. Isso também tinha um papel de saúde pública, isso também tinha um papel de higiene. Pessoa vem suada, vem daqui, vem dali, pegou uma doença no caminho, pegou um coronavírus no caminho, ele passa aqui, toma um banho, lava as feridas, ele dá uns espirrados aqui dentro, e assim ele já entra na cidade, pelo menos, limpo, com roupas limpas. Meus queridos, havia um costume neste tanque de Betesda, um tanque muito grande, muito grande, olha, mais ou menos, eu vou dizer, daqui lá naquela parede, tanque muito grande, com galerias, com níveis, e nessa área aqui tão grande, muitos, muitos doentes ficavam em volta daquele tanque, paralíticos, cegos, pessoas com as mais diversas dificuldades físicas, por que que eles ficavam ali? Porque havia uma crença, e qual era a crença? A crença é que um anjo, de tempos em tempos, ele vinha até o tanque de Betesda e mexia a água, e a primeira pessoa que entrasse no tanque, quando as águas fossem agitadas pelo anjo, seria curada, era uma lenda, mas sabe aquela coisa que falar para um, falar para outro, falar para um, falar para outro, e daqui a pouco vira uma coisa que todo mundo acredita? e essas pessoas também não tinham muita oportunidade de trabalhar, muitas delas viviam mesmo de esmolas, de ajudas, então, se concentravam numa área, pediam ajuda, e ficavam ali na expectativa de que a lenda se tornasse uma realidade, e nisso tem um homem lá, que é um homem paralítico, e ele tem 38 anos de espera, gente, 38 anos prostrado, 38 anos deitado, 38 anos sem andar, 38 anos sem se mover, 38 anos sem produzir, 38 anos na expectativa do anjo tocar na água, 38 anos não são 38 horas não, 38 anos é tempo demais, e Jesus chega, e Jesus sabe que aquele homem está ali nesse tempo todo, e Jesus faz uma pergunta para ele, muito interessante, você quer ser curado, pelo amor de Deus, que pergunta? não, eu estou aqui parado, doado a esse tanque, 38 anos, à toa, não parece óbvio a pergunta que Jesus fez? que pergunta é essa Jesus? há muitas coisas que você só vai receber, quanto a boca declarar, há muitas coisas que a gente, no mundo sobrenatural, a gente conquista declarando, ah, o meu marido, ele é um cachaceiro, então declare, o meu marido é um homem de Deus, vai ser líder de célula nessa igreja, vai ser cheio do Espírito Santo, vai me encantar, eu vou me apaixonar por ele de novo, e nós vamos criar nossos filhos no caminho do Senhor, e o pastor Josué vai confiar nesse homem, porque esse homem vai liderar, junto com o pastor Josué aqui, e esse homem vai pregar nesse púlpito, e você começa a profetizar, a nossa boca é a boca da fé, há muitas coisas que a nossa boca não declara, a gente pensa, a gente fala, a gente não declara, e não envolve corpo, alma, espírito, sentidos naquilo, e então a gente não toma posse daquilo no mundo espiritual, não vira uma realidade, não vira uma conquista no mundo sobrenatural, que apenas vai depois se realizar no mundo material, pastor eu fiz isso e não funcionou, eu não dei prazo, mas o instrumento de conquista é a declaração de vitória, é a declaração da fé, essa é a nossa arma, a nossa arma é a declaração da conquista pelo poder de Deus e pelas promessas de Deus, claro que se eu declarar, eu serei presidente da Coca-Cola, Deus não tem nenhum compromisso com as minhas vaidades, então eu declarei uma coisa que não é embebida da palavra de Deus, agora, todos os meus filhos hão de servir ao Senhor, isso eu posso declarar, porque a Bíblia diz, creio no Senhor Jesus Cristo serás salvo, tu e a tua casa, há coisas que a Bíblia te garante, e você tem que tomar posse, meus amados irmãos, Jesus perguntou para ele, vem aí, você quer ser curado? Por que Jesus perguntou? Para ver qual é a resposta que ele ia dar, a resposta dele foi, eu não consigo, eu não consigo, porque eu não consigo, eu não consigo, porque minha perna, está vendo não, minha perna, eu não consigo, quando eu vou para a água, já entrou alguém, aí o cara é curado, tira a onda comigo, e aí Jesus se volta para aquele homem e fala para ele, olha, levante-se, pegue a sua maca e ande, o cara está 38 anos prostrado, levanta, pega a maca dele, o colchonete dele lá, e sai andando, pastor, por que você trouxe esse texto hoje? Porque esse texto é o texto da sua vida, como assim? Esse homem está prostrado há 38 anos, e a pergunta que eu faço é, que área da sua vida está prostrada e há quanto tempo? Tem casamento aqui que está prostrado, e já tem 10 anos, e vocês estão aí fingindo que está tudo bem, mas vocês não estão lutando para que fique realmente tudo bem, tem gente aqui que financeiramente você está vendendo almoço para jantar todo dia, há quantos anos? E você insiste nesse ramo de negócio, você insiste nesse sistema de trabalho, e você nunca decola. e você está sempre tenso, e você está tentando essa mesma coisa, e você ainda não conseguiu credibilidade, não conseguiu convicção, não conseguiu apoio, e a coisa está aí, você está tentando até quando? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo de outra maneira, ou será que não é isso? O rumo empresarial, o rumo profissional para sua vida. Algumas pessoas aqui estão prostrados no relacionamento, é um namoro que o cara não comprou, não comprou ainda uma colher, e te namora há oito anos, ô Jeová, mas eu sei porque que ele namora com você oito anos, não comprou nada para casar, é porque ele transa contigo, porque se ele não transasse, ele comprava rapidinho para casar, porque eu queria casar, vivi em santidade, meu namoro, queria casar, com vinte e cincão, casei. Sua vida em Deus, está prostrada? A gente cantou aqui, me acende, me aquece, manda tua chama, você está na chama, ou você está zerado, e você produz uma fagulha de sucesso na hora do culto, na hora do louvor aqui, você vai, aí você tal, aí bota assim, aí ora, aí fecha o olho, e aí você sente um negócio, né, epiderme. Um frissonzinho assim, aí você fala, ó, o Espírito Santo, não, Espírito Santo não, cara, emoção, até vendo sessão da tarde dá para ter. Você não é espiritualmente o que você vive na hora do culto, você é espiritualmente o que você vive no seu dia a dia, aqui, aqui é o lugar legal, todo mundo junto, o ajuntamento, poxa, ajuda demais, fortalece, impacta a gente, move a gente, mas nós não somos crentes de domingo e de hora de culto, nós somos crentes do dia a dia, sim ou não? Se eu não consigo sentir essa emoção do Espírito no meu quarto, tem uma coisa errada, se eu não consigo sentir essa emoção do Espírito indo para o trabalho, tem uma coisa errada, se eu não consigo sentir isso, vendo uma criança abandonada na rua, tem uma coisa esquisita, eu preciso sentir o toque do Espírito Santo no meu dia a dia, e não apenas no ambiente todo preparado para me ajudar, aqui tem que ser o quê? Uma recarga, tem que ser um apoio, uma direção, mas você não pode circunscrever a sua espiritualidade ao que você vive no horário de um culto, quem está me entendendo? Quem já está chateado e vai pagar a janta? Meus amados irmãos, muitos de nós estamos prostrados, ah pastor, eu vivo apertado financeiramente, mas é a vontade de Deus, será que é mesmo? Será que é mesmo? Que mania de falar que pobreza vem de Deus, riqueza vem do diabo? Que mania é essa? Tem nada a ver? Você pode ter uma vida muito simples e estar em Deus, e você pode ter uma vida abonada e estar em Deus, e o que você tem de abono vai ser instrumento para abençoar aqueles que estão com a vida mais desfavorecida, porque você incompreende que o reino de Deus é prioridade, Deus não chamou ninguém para ser pobre, Deus chamou todo mundo para ser rico da sua presença, agora o que Ele vai fazer na sua vida, aí é com Ele, se Ele manda você lá para o interior do Cambódia, para pregar o Evangelho em uma situação muito difícil, se Ele manda você para o interior da Amazônia pregar no meio de uma tribo indígena, ou se Ele manda você para um lugar top, que nem Dubai, para pregar em um ambiente muçulmano, que você não sabe, não pode pregar à vontade, tem que pregar de uma maneira muito inteligente, mas em um lugar rico, próspero, aí Deus usa cada um em um lugar, de um jeito, mas por favor, tem muita coisa que acontece na nossa vida, que a gente bota na conta de Deus, é a vontade de Deus, e não é, é a nossa vontade, é a nossa negligência, é a nossa falta, não de ganância, mas falta de garra, determinação para viver o melhor de Deus na Terra e no Céu. E o melhor de Deus na Terra não é toda a riqueza e toda a comida boa do mundo, o melhor de Deus na Terra está no centro da vontade dEle. Meus amados, Deus quer te mandar um recado hoje, quem quer receber? Quem quer receber? O recado é, sua vida tem que andar. vida espiritual, tem que andar. Casamento, tem que andar. Vida material, tem que andar. Seu trabalho tem que andar. Seus estudos, tem que andar. Suas amizades, tem que andar. Seus relacionamentos, tem que andar. Seu ministério, tem que andar. Você tem que andar. Chega de prostração. Agora, o que impede de andar? Por que que o camarada está há 38 anos? 38 anos na mesma. O que pode estar impedindo você de andar na sua vida e viver os milagres e maravilhas e recompensas e as ações do Espírito que Deus reservou para você? O que pode estar atrapalhando você de ser um homem e uma mulher que mude a história das pessoas ao seu redor, que mude o seu prédio, que mude a sua rua, que mude a sua empresa, que mude a sua faculdade. Já imaginou se nós estivéssemos aqui na UFRJ, na UF, na UERJ, na Estácio, em todas as faculdades, um bando de jovens aqui determinados por Deus que na hora do intervalo fizessem ali alguma coisa linda, bonita, aconchegante, para bater um papo com uma linguagem interessante mostrando como que Deus interfere na nossa vida, traz cura, traz milagre, traz paz ao nosso coração. Talvez as nossas universidades não estivessem vivendo as lutas que estão vivendo. Meus amados, queridos, Deus é criativo, sim ou não? quando a gente olha para um passarinho, a cor do bicho parece que ele foi pintado na mão, é ou não é? A criatividade de Deus, Deus é criativo, Deus é apaixonado, Deus é empreendedor, Deus é ativo, Deus é cheio de amor, como é que um Deus assim, que é para você, paralisação, inércia, estagnação, uma vida xoxa, sem brilho, sem sonhos, sem realizações, ei, Deus quer que você sonhe em construir alguma coisa para o reino dele, Deus quer que você se imagine sendo alguém mais vitorioso, se imagine sendo alguém mais instrumento dele, sendo alguém mais usado por ele, sendo alguém mais vitorioso dos negócios para mostrar a glória dele, sendo alguém que compra, sim, pode comprar uma casa lá de pré, pode, transforma aquilo no maior berçário de novos convertidos, leva os amigos para lá e fala, aqui, mas aqui é o seguinte, vai ficar o sinal de semana aqui, mas a oração de manhã é o de tarde, e se não, não vai comer, então vai embora, eu tranquei a porta, é, meus irmãos, nós precisamos estar em todas as áreas da sociedade, ah, pastor, eu sou, eu sou artista de teatro, me converti, vou abandonar a carreira, não, não, monta um espetáculo bacana, cara, se une com outros, monta um espetáculo fera, inteligente, que fale de valores, que fale de princípios, pega essa arte e bota para funcionar de forma a promover bem-estar, ah, pastor, eu sou jogador de futebol, mas aí, domingo, eu não consigo vir na igreja, vou abandonar a carreira, não, abandona não, meu irmão, vai no meio do campo, no domingo, faz o culto da hora, Senhor, meu Deus, glória a Deus, estende a mão para a torcida, repreende todo o demônio ali, meu Deus do céu, mete um gol, quando acabar de meter o gol, que a câmara vier filmar, fala, obrigado, pastor Josué, por me ensinar tanto de futebol, estou brincando, quando a câmara vier, diga, glórias a Deus, é por Ele, para Ele, todas as coisas, o meu gol, eu dedico ao meu Senhor, meus irmãos, é isso, agora, o que impede sua vida, de andar, sua vida não vai andar, primeiro, se você se acostumar, a conviver com gente prostrada, se você se acostumar, a andar com gente prostrada, olha o versículo 3, o que diz, o versículo 3, vai dizer uma coisa interessante, ali costumava ficar, grande número de pessoas doentes, inválidas, eles esperavam o movimento das águas, um monte de gente, que está anos e anos e anos, prostrada, esperando o movimento das águas, ele se acostumou, a conviver, com gente prostrada, ali estavam, todos na pior, ali não tinha ninguém, promovendo, vitória, promovendo esperança, promovendo sonho, ali é todo mundo, será que um dia, essa água move, será que um dia, alguém me empurra lá dentro, 38 anos, convivendo com gente doente, com gente paralisada, com gente dependente, da esmola dos outros, na igreja, vem todo tipo de gente, até cachorro, consegue entrar ali, todo tipo de gente, e aqui na igreja, você precisa entender, que aqui é um hospital, tem gente que está, com uma micosezinha, qualquer pomadinha cura, e tem gente que está precisando, de uma quimioterapia, meu amigo, e tem gente aqui, que está em estágio terminal, só um milagre, e às vezes, você confia em uma pessoa, e você dá o seu ouvido, para uma pessoa, e você, recebe influência, de uma pessoa na igreja, porque ele é da igreja, ei, às vezes ele é um doente, ele está bonitão por fora, por dentro, ele tem câncer na alma, traumas na alma, decepções na alma, angústias na alma, é uma pessoa, rebelde, é uma pessoa, que não tem lealdade, é uma pessoa, que não é muito honesta, nos seus negócios, e cuidado com aquele, que chega para você, falando, olha, eu tenho não sei quantos milhões, eu tenho, olha aqui, aqui na igreja, ninguém, ninguém, deve fazer negócio, com ninguém, porque é da igreja, faça negócio, porque você concluiu, que é da igreja, uma pessoa, que vale a pena, você fazer negócio, não vem botar culpa, na igreja depois não, ah pastor, eu confiei, negócio de emprestar dinheiro, negócio de emprestar dinheiro, é pedir para perder amigo, emprego, ah, eu estou emprestando, pastor, porque eu achei que, então tá, se não pagar, não reclame, se não pagar, não venha chorar, mas eu, eu emprestei, porque ele era da igreja, pronto, de novo, tal que é da igreja, gente, empréstimo, é uma coisa, negócio, é uma coisa, ser da igreja, é outra coisa, se eu posso fazer um negócio, com o irmão da igreja, para abençoar o irmão, eu ser abençoado, glória a Deus, mas eu tenho que analisar, as premissas todas, eu tenho que analisar, se o negócio está bom, se o contrato é bom, se as garantias são boas, se o irmão é muito gogó, mas não tem nada, sustentável para apresentar, eu tenho que avaliar, como eu avalio em qualquer negócio, não é porque é da igreja, que eu vou confiar em tudo, e sair assinando, amém? Porque na igreja, tem todo tipo de gente, por favor, se você anda com gente na igreja, que reclama o tempo inteiro, já era, se você anda com gente na igreja, que reclama da visão da igreja, o tempo inteiro, você vai deixar de ser um pastor, uma pastora, você vai deixar de ser um líder brilhante, porque você ouviu conversa fiada, aleluia, Deus te chamou, essa visão é tremenda, nós éramos vinte e pouco, nós somos treze mil pessoas, com seriedade, com credibilidade, essa semana eu dei uma entrevista, para um jornal francês, semana que vem, vai ter uma entrevista, acho que é um, não sei se é alemão, um jornal alemão, e a gente falando, a gente dando opinião, para o mundo, Deus abrindo portas para a gente, ei, acredite no que Deus está fazendo na sua igreja, acredite, acredite, credibilidade, muitos tem visibilidade, nem todos tem credibilidade, nós sabemos, como fazemos as coisas aqui, aí você fica escutando alguém, que atrapalha você, eu me lembro, que eu morava num bairro, um bairro, mais pacato, hoje, eu não, um tempo, que eu não tenho ido lá, mas quando eu era pequeno, eu era bem mais pacato, Marechal Hermes, e eu morava em Marechal, e as pessoas que eu convivia em Marechal, lá na minha infância, quase ninguém viajava para o exterior, quase ninguém, eu estou falando aqui, de década, de 70, e iniciozinho da década de 80, está certo? Então, ninguém quase viajava para o exterior, naquele momento, ali, aí o meu pai foi pastorear, na ilha do governador, cheguei na ilha do governador, e encontrei um monte de gente, que trabalhava com aviação, pessoal da Varig, pessoal da VASP, pessoal da Transbrasil, Transbrasil? Transbrasil, não era isso? E tal, resultado, um pessoal que ia a Londres, que ia a Copenhague, que ia a Amsterdã, que ia para cá, ia para lá, e que mostravam as fotos para mim, e mostravam essa latinha de refrigerante aqui, eu comprei na Suécia, um mundo novo se abriu para mim, falei, cara, o mundo é maior, falei, é possível viajar, existe avião, porque lá em Marechal, eu via muito avião da FAB, né? Campo dos Afonsos, quando eu era pequeno, era assim, hoje as coisas mudaram, muita gente está viajando, se planeja e viaja, em qualquer bairro do Rio de Janeiro, mas na minha infância, eu não convivia com gente que ia na Disney, não tinha nenhum amigo meu que tinha ido na Disney, nem um amigo meu tinha ido talvez ao Paraguai para comprar Moamba, resultado, quando eu conheci os pilotos, comissários de bordo, e engenheiro de bordo, lá da igreja de Itauá, na Ilha do Governador, eu descobri um novo mundo, e a minha visão se ampliou, epa, tem mais coisa para eu conhecer, tem mais coisa para eu assimilar, deixa eu te falar uma coisa, eu comecei a perceber que existia mais diversidades culturais, religiosas, econômicas, sociais, que eu conheci até então, eu tinha 14 anos de idade, isso ampliou a minha visão de mundo, pastor, por que você está falando isso? porque eu vi que eu precisava ir mais longe, e eu foquei mais no inglês, porque eu falei, para conhecer esses negócios, eu vou ter que saber inglês, e a minha mãe falava, você vai estudar inglês, você vai estudar inglês, e eu, ia para o inglês forçado, mas eu ia, mas ali eu compreendi, nossa, esse negócio é fundamental, sem o inglês, eu não vou poder conhecer esses lugares que eles falaram aqui, eu não vou poder ter um trabalho, que envolva viajar para esses lugares, ou seja, eu comecei a entender, que eu tinha que economizar dinheiro, se eu quiser viajar algum dia, eu vou ter que juntar dinheiro, para viajar, ou seja, envolver o que eu ia estudar, envolver o quanto eu ia economizar, envolver eu pensar, opa, vou ter que trabalhar mais, e se o meu salário é desse tamanho, então, e eu quero fazer uma viagem dessa, conhecer um pouco mais esse mundo, então, eu vou ter que ganhar um dinheiro por fora, aí eu comecei a fazer o quê? Comprava e vendia carro, comprava, vendia mel, um baiano trouxe um mel, lá, eu falei, pô, que mel gostoso, ah, fui na empresa que eu trabalhava, trabalhava de terno e gravata, levei uma sacola de mel, cheguei lá, levei aquele copinho de café, botei um pouquinho do mel, e dei para todo mundo na empresa, botou um pouquinho e tal, não mais um pouco não, só um pouquinho para cada um, e tal, para ficar com gosto, quero mais mesmo, aí botei aquelas gotinhas ali, aí todo mundo provou, pô, que mel é esse, rapaz, um mel silvestre, é um mel, lá do interior da Bahia, rapaz, rapaz, esse mel, o mel é puro, puro mesmo, e tal, 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 alguns que conhecem o Valdésio, o pessoal que era da ilha conhece o Valdésio, o Valdésio trouxe o mel, gente, eu vendi centenas de garrafas de mel, e eu falava, ô Valdésio, prepare as garrafas aí, botava na mala do meu carro, chegava no trabalho, entregava, gente, fácil assim, e ó, e o dinheiro entrando, uma vez, eu vi um cara vendendo biscoito amanteigado lá na igreja, gostoso, rapaz, falei, pô, esse negócio aqui dá para ganhar um dinheiro, aí eu fui lá, passei em alguns colégios da ilha governadora, falei, cara, prova esse biscoito aí, tal, ó, eu sou representante, mas como é que você fazia? Ah, eu passava lá, deixava os biscoitos lá com o cara, na sexta-feira, eu passava lá para recolher o que ele vendeu, pegar o dinheiro e entregar mais biscoitos, simples assim, uma ida por semana, dinheiro para cá, biscoito para lá, eu entendi, que se eu queria além, o salário, que eu tinha, não seria suficiente, eu tinha que fazer além, ei, você tem que começar a perceber a sua vida, em função dos sonhos que você tem, você precisa, enxergar, que existe um mundo maior, não pode ficar andando com gente prostrada, que faz você ficar olhando para o mesmo lago de Bethesda, tanque de Bethesda o tempo inteiro, segundo lugar, se você, quer andar, saiba que sua vida não vai andar, se você não tiver, um retrato fiel do seu momento, que isso pastor? é, você não vai andar, se você não tiver um retrato fiel do seu momento de vida, tem muita gente que tem um retrato distorcido, você já tirou uma foto, aquela que você bota no Instagram, que você fica bonito para caramba, e tu não está com essa bola toda, não tem uma foto assim? aquela foto que as espinhas todas somem, sim ou não? tem umas fotos que eu olho e falo, pô cara, estou legal, tem umas fotos que falam assim, não está legal não, sim ou não? tem uma foto que pega você num ângulo, num foco, numa luminosidade, que é coisa de Deus, para embelezar você, aí aquela foto que você apresenta, para todo mundo, gente, qual é o retrato da sua vida hoje? tem muita gente que não quer ver a foto, tem muita gente que, não quer ver a realidade do seu casamento, não quer ver a realidade da sua vida espiritual, não quer ver a sua realidade financeira, tem gente que já está devendo tudo, e ainda está bancando o empresário, tem gente que está indo comer fora, e você já era para ter parado há muito tempo, a sua empresa já faliu, e você não está vendo, e você poderia agora, recalcular as coisas, refazer, dar a volta por cima, se tornar um empresário bem sucedido, e honrar a Deus com essa empresa, mas se você não acordar, não ver o retrato, você vai estagnar a coisa, a minha vida espiritual, tem gente que está vivendo, do que os outros falam sobre ele, a irmã fulana, muito espiritual, a irmã fulana, mulher de oração, ou cada conselho que ela me deu, aleluia, ei, você mesmo sabe que você não ora quase coisa nenhuma a mais, você não lê bíblia quase coisa nenhuma a mais, você tem inveja de todo mundo, e essa irmã que está elogiando você, você morre de raiva dela, porque ela está magra, meus amados irmãos, por favor, espiritualidade, sonhos, casamento, como é o retrato real, da sua vida, muita gente não vai andar, não é porque o retrato está ruim não, é porque não quer ver o retrato, retrato ruim, Deus conserta, retrato ruim, Deus embeleza, retrato ruim, Deus é especialista em mudar a história da gente, agora, se você não busca a Deus, não faz a sua parte, não procura empreender um novo caminho, não procura se aconselhar com as pessoas certas, porque você nem quer ver, como está a sua vida, aí a culpa é de quem? Sua, porque tem um retrato, que você finge que não existe, você é que nem a pessoa, que está, que você está incomodado, que você engordou demais, e aí quando tem um encontro com os amigos, você come duas vezes mais, só para provar, que você é bem resolvido, sim ou não? para provar, que eu sou bem resolvido, eu vou comer muito hoje, para falar, estou nem aí, besteira, besteira, às vezes a gente faz piada da gente mesmo, naquilo que mais nos magoa, só para dizer, que a gente está bem resolvido naquilo, e isso é uma besteira, Deus quer que você saiba, qual é o retrato, que Ele quer tratar o retrato, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te levar para cima, Deus, ah pastor, já tentei um monte de coisa, está tudo errado, pastor 10 anos de frustração, ei, em um dia Deus muda a tua história, um dia, um dia, um dia Deus muda a tua história, um dia, uma decisão, um negócio, uma pessoa que você encontra, entrando no BRT, uma, um dia, um minuto, uma situação, muda a tua história, um dia mudou a minha vida, um dia, um dia mudou a minha vida, um dia, eu entrei no seminário teológico, batista do sul do Brasil, eu entrei naquele seminário, para começar o curso teológico, aquele dia mudou a minha vida, tudo que eu vivi com Deus até hoje, todas as bênçãos que Deus me deu, dificuldades também vieram, lutas também, eu choro irmãos, eu choro, eu já chorei muito, e eu tenho lágrimas, eu não estou aqui, ah, o campeão mundial, ah, o pastor, só aventura, só vitória, ei, ei, não se engane, estou no mesmo barco que você, eu não estou aqui para bancar o super herói, mas uma coisa, você pode se inspirar em mim, uma coisa você pode se inspirar, eu tenho uma palavra, na minha vida, é a palavra motivação, motivação vem de motor, motor turbina a gente, para a gente andar, motivação, o motivado ganha do inteligente, eu não sou o pastor mais inteligente, eu não sou o pastor mais capaz, mas eu sou motivado, e ninguém ganha de mim nisso, todo mundo pode ser motivado, igual, mas não vai ser não, nós somos motivados, ah, o pastor é motivado, eu também sou, também sou, e você também é, e se você for motivado, a gente for igual, ninguém é melhor que ninguém aqui, igual, nós vamos vencer, agora você tem que saber qual é o retrato, agora olha a situação, versículo 4, diz assim, de vez em quando, descia um anjo do Senhor, e agitava as águas, o primeiro que entrava no tanque, depois de agitada, era curado, ei, mentira, lenda, qual é o retrato desse cara, ele acredita em lenda, pois tem muito marido aqui, acreditando na lenda, que a mulher vai voltar a amá-lo, sem ele mudar as posturas, sem ele mudar o comportamento, sem ele resgatar o amor dessa mulher, com seus atos, tem muito filho aqui, acreditando na lenda, que ele não precisa do conselho dos pais, que ele é independente, que ele é o cara, que os pais são retrógrados, que ele conhece o mundo, que ele sabe como é que é, que os pais são quadrados, inteligentes, aquele professor lá da universidade, que falou para ele, que, que, o que vale é o prazer, e que droga tem que ser legalizado, e que aborto é uma boa, porque, meu corpo, meus direitos, seu corpo, seu direito, mas o bebê que está ali, não é seu corpo, é outro corpo, mate a si mesmo, não o bebê, e se for mulher, é feminicídio, toda mulher deveria ser contra o aborto, de mulheres, feminicídio, meus amados irmãos, qual é o retrato, tem gente que está, um fio de cabelo, um fio de cabelo, para sair da igreja, você não tem mais vínculo com ninguém, você não ama mais as pessoas da igreja, você não se relaciona, você não está em célula, você não vai para a comunhão, ah, eu fui na célula, eu me aborreci, aí eu parei, eu parei, parou por quê? Por que parou? Parei por quê? Ah, porque eu me decepcionei, tá bom, se a sua mulher fizer a mesma coisa com você, já era, você vai chegar em casa, não encontra mais, porque você também já decepcionou, com certeza, eu já decepcionei a Bianca, algumas vezes, e ela, a mim, milhares de vezes, não estou brincando, algumas vezes também, algumas vezes, mas nós temos uma aliança, nós temos uma aliança, a aliança não está sendo questionada, por causa de uma decepção, por causa de uma fala que foi mal dada, por causa de um apoio que não veio, por causa de uma, uma não presença que era necessária, ei, ei, a aliança é maior, do que, um erro de momento, qual a realidade do teu problema, qual a realidade da tua vida, qual a realidade financeira que você vive, você, ah, eu quero ter isso, quero ter aquilo, você está sonhando, porque você não está fazendo nada para chegar lá, pastor, eu tenho um sonho no aplicativo, tá, e aí, e aí, vai fazer o quê para esse aplicativo virar realidade, e você turbinar o dinheiro, e me pagar esse almoço, caramba? Quando? Quando vai ser? Não, tem gente que fica só no mundo do sonho, mundo do sonho, o seu retrato é o seguinte, você é o Forrest Gump, está sentado na pracinha, sentado no banquinho, contando aquelas histórias para a gente, vamos ver o teu filme, Deus quer que você haja, porque Ele vai agir em teu favor, quando Ele olhou, Jesus olhou para aquela, para aquela tumba, de Lázaro, tinha uma pedra na porta, e Ele falou, tirar a pedra, porque tirar a pedra, os homens podiam, mas depois Ele disse, Lázaro, vem para fora, ressuscitar morto, só Jesus, e os estudiosos dizem, que Ele disse, Lázaro, vem para fora, porque se Jesus dissesse, vem para fora, o seu poder é tão grande, que todos os mortos, de todos os tempos, sairiam das tumbas, e ressuscitariam, em terceiro lugar, sua vida, só vai andar, se você adotar, se você, sua vida não vai andar, se você adotar o péssimo hábito, de dar desculpa para tudo, ah, como tem gente, que não vai avançar, que dá desculpa para tudo, toda hora, desculpa, 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 Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Qual a pergunta que Ele, qual a resposta? Hã? E qual foi a resposta que Ele deu? Eu não vou conseguir não, porque, eu estou aqui, minhas perninhas estão fracas, não tem ninguém, que me joga no tanque, toda vez que eu chego lá, alguém já mergulhou, eu nunca consigo, entrar no tanque primeiro, para poder ter a minha cura, ei, 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 que conversa afiada, a murmuração, rouba de você a criatividade, rouba de você, força, rouba de você esperança, Jesus não perguntou para ele, qual é a dificuldade, perguntou, você quer ser curado? Sim, Senhor, mas não, deu desculpa, tem um monte de coisa, que Deus quer fazer na tua vida, você ainda está dando desculpa, você em vez de meter a mão na massa, fala, Deus me abençoe nisso aqui, me dá a direção, de como fazer isso aqui, você fica dando desculpa, desculpa, eu não consegui isso, porque minha mãe, me machucou, eu não fiz isso, porque meu pai me violentou, eu não fiz isso, porque eu fui muito pobre, eu não fiz isso, porque eu não estudei, numa faculdade de primeira, eu não fiz isso, porque eu não pude estudar inglês, eu não fiz isso, porque o pastor de Josué, não me visitou, ei, esse hábito da desculpa, não resolve meu problema, algumas coisas da minha vida, que não avançaram ainda, eu digo, Deus, eu sei que eu errei, para essas coisas não avançar, me perdoe, mas me dá a segunda chance, assuma, suas falhas, assuma, aquilo que você, não conduziu da melhor maneira, não priorizou, e você agora, peça perdão a Deus, e recomece com Ele, desculpa, eu não te levo para lugar nenhum, Nelson Mandela, ah, negro para lá, branco para cá, branco com tudo, negro com nada, apartei de na África do Sul, Nelson Mandela falou, não, gente a gente, negro, branco, mameluco, tudo, gente a gente, isso não pode acontecer, 1964, ele é condenado a prisão, Nelson Mandela fica, 26 anos na prisão, 26 anos, a maior parte desse tempo, numa solitária, irmão, 26 anos preso, a maior parte de uma solitária, é para desesperar qualquer um, pedir a morte, 26 anos depois, por pressão internacional, Nelson Mandela, é solto, quando ele é solto, Nelson Mandela, ele faz uma declaração, e nessa declaração, Nelson Mandela vai dizer o seguinte, eu lutei contra a dominação branca, e lutei contra a dominação negra, eu tenho prezado pelo ideal, de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas, possam viver juntas, em harmonia, e com iguais oportunidades, é um ideal pelo qual, eu espero viver, e que eu espero alcançar, mas caso seja necessário, é um ideal pelo qual, estou pronto, para morrer, 26 anos depois, o coração dele, não dá desculpas, esfarrapada, não murmura, anuncia a esperança, ele é eleito presidente, da África do Sul, promove uma revolução, na África do Sul, não persegue os brancos, mas une o país, naquilo que é possível, e finalmente ganha, o prêmio Nobel da Paz, 26 anos de prisão, para um dia, ganhar o justo reconhecimento, que ele era, um promotor da paz, e você, vai dar desculpa ainda, das prisões da sua vida, ou você vai sair dessas prisões, e declarar que você acredita, que o melhor está por chegar, em último lugar, você, não vai andar, se não assumir a responsabilidade, pelo seu sucesso, se não assumir a responsabilidade, pelo seu sucesso, está esperando o seu chefe, fazer o seu sucesso, está esperando alguém, fazer o seu sucesso, na sua família, está esperando alguém, que vai te indicar, alguém que vai te dar um emprego, alguém que vai te promover, alguém que vai ganhar uma herança, e vai dar um pedaço para você, Ei, no versículo 7, nós lemos algo forte, diz assim, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude, a entrar no tanque, quando a água é agitada, ele está 38 anos, esperando que alguém, o leve para o tanque, 38 anos, dependendo de alguém, para o sucesso, não chegará ao sucesso, e eu quero terminar dizendo, que você, só vai andar, se você tiver, um real contato, com Jesus, Jesus chega para ele, e fala, quer ser curado, ele fala, tem ninguém, para me levar para a água, Jesus fala, levanta rapaz, pega essa tua maca, e anda, porque quem está aqui, é quem resolve, eu sou, Jesus, meus amados, eu não sei, como é que está a tua vida, mas hoje, você precisa entender, que você precisa, de contato real, com Jesus, por quê? Porque Jesus sabe, o teu problema, e sabe, a profundidade, do impacto, desse problema, na tua vida, ninguém sabe, nem você sabe, total profundidade disso, Jesus sabe, diz o versículo, o versículo 6, que Jesus sabia, que aquele homem, estava ali, há 38 anos, não foi o homem, que disse, Jesus sabia, andar com Jesus, é a única chance, para levantar, e andar, porque, para andar, tem que levantar, ele estava prostrado, só Jesus levanta, levanta a estima, levanta a alegria, levanta a esperança, levanta a fé, aí você pode andar, ninguém vai andar, enquanto não levantar, tem gente, tem gente que quer, andar, prostrado, cheio de depressão, cheio de angústia, cheio de decepção, e quer empreender, uma coisa grandiosa, não vai funcionar, se você quer, andar, vai ter que levantar, Jesus te levanta hoje, Jesus levanta a tua fé, levanta o teu amor, levanta a tua paz, levanta o teu sonho, e aí, com o sonho de Jesus, na tua vida, aí você pode andar, curva a sua cabeça, nesse momento, e eu queria perguntar, quantas pessoas aqui, nesta manhã, estão decididas, a andar com Jesus, você precisa que ele te levante, em alguma área, ele levanta agora, ele levanta o teu casamento, ele levanta o teu coração, ele levanta a tua fé, ele levanta o teu amor, pelo teu esposo, ele levanta, aí você pode andar, aí você pode fazer a sua parte, para chegar lá, levantar com ele, levante-se, pega a tua maca e anda, ou seja, levante, pega teu casamento e anda, levante, pega tua empresa e anda, levante, pega teu sonho e anda, levante, pega teu aplicativo, que você quer construir e anda, levante, pega o teu curso superior e anda, levante, pega esse concurso público, que você quer passar e anda, pedir, você quer hoje caminhar com Jesus, vou ver a sua cabeça nesse momento, He钣el, o que você quer passar, eu, eu,